Desejar um Feliz Natal para todos, a paz do Senhor abençoe que a gente tenha um 2024 de muita alegria, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, sempre nas nossas orações, pedindo sempre a Deus para nos dar sabedoria e nos capacitar cada vez mais para a gente poder continuar trabalhando aqui e fazendo o melhor para a nossa sociedade. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Deus abençoe. Vamos juntos.